E aí DJs, tudo bem com vocês? Vem pra mais um vídeo neste canal. E eu sou o Yuri e ele é o Messias. E gente, eu... Como assim ele é? Tu? Vamos ver que não tá pra falar do vídeo, não, mas ele é o Messias, tá. E gente, hoje nós estamos aqui no PKXD, porque hoje eu vou gravar pra vocês a nova Atalivafo que aconteceu no PKXD, porque o portal do Green Dreams abriu no PKXD a sua fonte de aniversário. Eu também vou mostrar algumas novidades que chegaram junto com isso. Então, bora lá. Gente, pronto, gente, já estou aqui no PKXD. E uma notícia que eu quero falar pra vocês aí, gente, é porque eu comprei tudo do armário. Sim, eu tinha gravado um vídeo pra vocês. Eu tinha gravado um vídeo pra vocês, comprando tudo do armário do novo Aniversário. E agora eu comprei tudo, gente, eu comprei tudo mesmo. Do armário de roupas do Aniversário, gente, eu tava até falando besteira. Tá, então bora lá, gente. Gente, chegou, gente. Meu Deus. Ó, tem aqui o negócio, tem aqui. Não, mas eu não... Dá pra falar um pouquinho mais baixo? Não, porque minha cama foi quebrada, então eu perdi. E ainda me jogaram no voz. Boa, né, gente? Tá, gente, bora lá. E, gente, tem o parkour, ó. Tem o parkour. Pera, cadê o parkour da ilha? Daquela ilha lá? Ah, o parkour daquela ilha é por essa ilha. Eu vou pelo parkour e pelo portal. Então, vamos pelo parkour primeiro, gente. Parkour! Qual que eu quero? Gente, eu mando isso pra vocês. É sempre bom vocês... Parkour! Não tô brincando, não. É sempre bom vocês irem pelo parkour, porque pelo parkour, às vezes tem algum docinho. Parkour! Quem gosta do parkour, fala aí, ó. Chegaram muitos novos itens e roupas na tribofão de aniversário. Tô! Tô! Quem chegou novos itens aqui na tribofão? Tô! 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 Gente, pera que eu tô aqui me informar sobre as coisas. Tá, gente, tô gravando esse vídeo aqui em uma live, tá? Então, pra vocês que estão vendo o vídeo, eu tô gravando aqui por uma live, que ela vai estar liberada pra vocês. Vai estar aqui na descrição do vídeo, pra vocês poderem acompanhar a live também, porque vocês podem pedir aqui que eu vou gravar mais sobre a live. Gente, o que eu não entendi foi aqui dali, peraí. Depois eu vou assistir isso no que vocês da live. Ó, peraí. Chegaram muitos novos itens e roupas na tribofão de aniversário. Eu não entendi, acho que tudo bem. Eu amo um exemplo, velho. Ele é um homem que nunca protege a cama dele no back box. Então, vamos entrar. Ele é tão inteligente. Uau, você subiu até aqui. É claro, é ponto portal, né, menino? Que tal, então, aproveitar as correntes de evento e ainda por cima, matar a saudade de uns minigames mais malucos do mundo? É hora de se jogar no Green Dreams novamente. Ative o voo antes de pular da plataforma e divista-se. Tá, gente. Primeiro eu quero tirar uma foto aqui, ó. Quero tirar uma foto só eu? Pode ir, Bande Feio. Vamos lá. Tô na... Tô na... Tô na errada aí. Ah, não! Perigo! Ah, não, não, não! Pronto. Eu tô estraçado. Pode estraçar pra lá. Ó, gente, aqui é a nova ilha do Green Dreams. Que isso, meu filhão? Ah, tá bom. Tá, gente, aqui, ó, é o... Meu Deus, já achei uma vela, já achei uma vela, já achei uma vela. São cinco velas só? São cinco velas? São cinco velas? São só cinco velas? Parabéns pra você Eu só vim pra comer Esqueci o presente No camarro da vez Mas eu descobri que não é assim A gente tá cantando errado, é assim, ó Parabéns pra você Eu só vim pra comer O presente que é bom Eu esqueci de trazer Mas a nossa parte é muito mais legal Né? Pra gente falar na cara Você só vim pra comer Esqueci o presente No camarro da vez No camarro da vez Ah, vem, menino Camarro da vez Tá, então vamos jogar a primeira partida de Green Seu Antônio Gente, foi nada Seu Antônio Inganação, ninguém Eu não sei por que ninguém Ah, aqui é o Parkour No parco também tem velas Ó, por isso que eu disse Que é bom vir pro parco Porque no parco também tem velas, ó Para Ah, já vi um cara Ele quebra a cama antes Porque ninguém foi Eu caí, porra Falei palavra Desculpa, gente Desculpa Eu reclamo Eu reclamo Eu reclamo Eu reclamo Eu vou Eu reclamo Eu reclamo Deixa eu falar Porque na lide deus Vamos ficar gritando por causa de um jogo Ah, minha filha Eu tava gritando Porque não é por causa de um jogo É por causa de Carra de um jogo Ah, foda-se Tá, gente Bora lá Tá falando palavrão Rebeca Você falou palavrão Rebeca Você falou palavrão Ai, daquela tirinha, né Gente Eu comprei 100 powers Up Comprei 100 Ui Rebeca Você falou palavrão Rebeca Eu comprei 100 powers Porque é É muito bom Ah, gente Eu vou por aqui mesmo FDF FDF Olha que lindo, gente Ela tá assistindo midinho? Tá Ela não vinha Mas é que ela Os coisas que ela não gosta Deve ficar reclamando Toda vez Uma porção Meu Deus Que novidade Uma porção O Ben fez uma porção Querido Gente, você tá apaixonada Pela porção Agora A porção é R$6,00 R$150,00 E tá copiando O PKXD Ficou de noite Ó, Rob Deixa mais barato Ah, pelos caça aos ovos Que a gente vem pra cá Entendi Então Ó, gente Pelos caça aos ovos A gente sobe Caça os ovos Meio que tu entendeu Ou mesmo as noites Porque ele é crente Sabe Por que tu não ficou escuro No nada Green dreams Não é, véi Nossa, esse mapa Que é tão lindo Mas onde é que começa O green dreams, né Que é o que a gente gosta Eu quero o green dreams Onde é que começa É aqui? É aqui É aqui Vai Voa Aqui Agora A gente vai pra lá Não Consegui Peraí 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 A gente consegue achar A nova caixa secreta Dessa nova ilha Não O bicho falou Que a gente não vai conseguir Tu ouviu? Não Me foco Não Nossa, meus filhos Obrigado Copião de PekkaXD Gente, eu odeio aqueles kid Que fica falando Copião do meu jogo Fábio Eu odeio aqueles kid O recorde é 38 e 38 e 59 Tá, falei que eu vou conseguir Vai ser difícil Eu sou bem noob e tal Já vou cair logo, né Porque eu já perdi Só bosta Esqueci o presente Da mão Ah não, bugou Ah não, bugou não Bugou Bugou Eu não grito por causa do PekkaXD Eu fico só assim, puto Eu só fico puto Eu só fico puto Mas eu não grito não Tu, eu quase estava Tu gritou, mano Bem, filho, eu apenas fiquei puto Eu não gritei Eu também fiquei só puto Não, tu não ficou puto Não, tu ficou Ai, mano Ah, eu fico batendo as coisas Gente, como sangue Tá, eu fico batendo as coisas Eu quero te matar Não, não, não Olha, pegando Da canto O que que tu ia falar? Da canto Dentro da... Ah não Ah não Ah não Eu tô com o set de esmeraldas Por favor, não Eu não carreguei O mano, eu tô com o código Conseguindo Ódio Mano Que ódio Mano, agora Ah não Eu vou atacar Vou acabar com a linha dele Eu vou acabar com a linha do Admin Aquele safado Fica falando Porque Admin Tu botou Gente, esse minigame aqui Esse é o pior Esse de minigame aqui É uma desgraça Esse de minigame É uma Ramatucha Esse de minigame É uma ramatucha Bora lá Agora é aqui Depois daqui é onde? É pra lá atrás, né? Tá bom Ah Tô mesmo Tô com nenhuma coisa É mas Isso daqui só falou Bom primeiro ataque Depois vou atacar a agricultura Tá bom, né Yuri? Tá bom Yuri Tô morreu, né? Tô morreu, né Yuri? Eu comprei Tô com três coisas O que eu não quero fazer É trocar É trocar Os batalhos de dinheiro Agora Tem que jogar com a panela no pé Não Só pode ficar melhor Agora você falar Que vida rei que é gay Só que não A gente da rei que é bonito Tem que ir Aí ó Quem me xingar? Eu não sei o que eu falo com você Mas não começa lá Eu não vou fazer nada? Não Ai, são dois São dois E só tem um E tem um Aê Uhul O que eu consegui vou fazer E o da duas esmeraldas Com o pé Uma função de invisibilidade Mata tudo Meu Deus Me fez, foi muito burro Me fez Me fez, no Grand Rins Por que que a gente não conseguia Mesmo no Grand Rins Porque a gente tinha que Polvar nas ilhas Eu não polvei Mano, é porque eu me esqueci Gente, eu me esqueci Que tem que polvar nas ilhas Gente, o maior pecado Da pessoa Aqui no PXD No Grand Rins É a pessoa não Cair na ilha Que raio? Oi Já se acostumando Porque a gente é doido mesmo Viu? Não fique impressionado Ai meu Deus Esse menino é doido Gente, é normal A gente é doido mesmo Vai lá Tá isso Esse menino é doido Que eu confesso com ele É, mata, né? Que que é Que que as meninas Fazendo com ele É, mata a gente De pé Não vai ver ele não Ah não, eu vou beber esse muito Tá, gente O vídeo é porque eu gostado Mas eu vou continuar na live Então Gente Vamos continuar E aí E aí